Um dos goleiros mais famosos do Brasil acaba de ter sua morte confirmada, eu vou trazer para vocês todos os detalhes dessa notícia que entristece grande parte do Brasil. Claro né gente, muitas pessoas realmente sem entender como uma pessoa tão jovem infelizmente morreu, teve um mau súbito e foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente não resistiu, os detalhes infelizmente chegaram e eu tenho que passar para vocês a partir de agora nesse vídeo. Também vou trazer para vocês uma notícia sobre ele, um dos homens mais rodeados do Brasil, ele que foi o culpado pela morte da sua, na época, namorada né gente, quem não se lembra né, daquela história do goleiro Bruno né, que tirou a vida da Elisa Samujo né gente, pois é, anos e anos se passaram, muita coisa aconteceu, ele teve um filho com ela né, que hoje já é um adolescente e que até hoje chora por não ter o apoio do próprio pai, pois é gente, a notícia que chega é de entristecer e claro, tem a ver com o goleiro Bruno também, são duas notícias nesse vídeo, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração para todos, aí debaixo também fica o link dos meus outros canais, conto com vocês sempre meninas e meninos. Já já nós conversamos aí sobre essa notícia que acaba de chegar sobre o goleiro Bruno né, um dos homens que realmente ficou na história né gente, como um matador né, por ter tirado a vida, ou ser mandante né, de tirar a morte da ex-namorada né, que na época estava grávida, enfim, teve o filhinho, vocês sabem da história toda né, pois é, da Elisa Samudio, mas primeiro, vamos falar sobre outro goleiro também né, muito jovem, que infelizmente teve um mau súbito, teve uma parada cardíaca e acabou morrendo tá, o goleiro do Galvez, ele sofreu um mau súbito durante o jogo com amigos, teve parada cardíaca e morreu, olha os detalhes gente, o goleiro do time Galvez, Felipe Dias de Albuquerque de apenas 19 anos, sofreu um mau súbito durante um jogo de futebol na escolinha do Flamenguinho, situada na estrada Dias Martins em Rio Branco, e morreu dentro da ambulância do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, ontem tá, de acordo com informações de populares que presenciaram o fato, Felipe estava jogando futebol com amigos dentro do ginásio, quando inesperadamente sofreu um mau súbito e caiu desmaiado, a ambulância básica do SAMU foi acionada e quando os paramédicos chegaram ao local, encontraram Felipe em parada cardíaca, foi feito o procedimento de reanimação cardiopulmonar e em seguida foi pedido o apoio da viatura do suporte avançado, o médico Tiago Brasil do SAMU, juntamente com a sua equipe, olha só gente, olha o que aconteceu, o médico, o Tiago, junto com a sua equipe eles tentaram vários ritmos de reanimação durante 50 minutos e conseguiu voltar aos batimentos cardíacos do jovem durante o trajeto da viatura até o pronto-socorro de Rio Branco, Felipe voltou a ter uma parada cardíaca e dessa vez ele não resistiu. Segundo o presidente do Galvez, Igor de Oliveira, o goleiro Felipe jogava em outro time de futebol fora do estado do Acre. Foi chamado como reforço do time do Galvez para jogar o campeonato Copinha no estado de São Paulo e pelo turno da manhã treinou normalmente com o time. Durante a noite, enquanto jogava com amigos, passou mal e sofreu uma parada cardíaca. O corpo de Felipe foi colocado no necrotério do hospital e em seguida foi liberado para familiares, né? Dezenove anos, né gente? Que tristeza que Deus conforte a coração da família e dos fãs. Condenado por matar o goleiro Bruno, se diz em luto por derrota de Bolsonaro, tá? Olha só gente, esse senhor misericórdia ele foi condenado a mais de 20 anos por matar a ex-namorada Elisa Samújo, cujo corpo até hoje não foi encontrado. O goleiro Bruno Fernandes foi às redes sociais para dizer que estava de luto pela derrota de Bolsonaro contra Lula do PT no segundo turno das eleições. Luto? Luto pela minha vida, pela minha família, pela minha nação. Obrigado, presidente Jair Bolsonaro, por me fazer ter orgulho de ser brasileiro. Postou o assassino. Além de Bruno, outros acusados e condenados mostraram apoio ao atual mandatário do Brasil, tais como o Flor de Lis, também a ré no caso da morte do marido dela, o Guilherme de Pado, condenado pela morte da atriz Daniela Pérez. No mês passado, a contratação de Bruno por um time de buses causou alvoroço na região e ele acabou demitido dois dias depois do seu anúncio. Moradores protestaram por não querer vê-lo sendo exemplo ruim para as crianças da região. Mulheres que vivem na cidade alegaram ter medo e que aquela contratação era um desrespeito a elas, né? Então vocês veem aí, com um monte de assassinos, né? Apoiando o presidente Bolsonaro, né? Que a partir do dia 1º de janeiro vai ser ex-presidente, né? E é isso. É lamentável, né? Esse senhor ter a capacidade de vir a público e ainda ter a cara de pau depois de ter mandado matar a própria namorada, né? Dar declarações a respeito do presidente Bolsonaro. Essas foram as duas notícias do vídeo. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até já. Fiquem com Deus.